Vai aderir esta semana a campanha Não Compre Violência, que foi promovida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que é isso? Qual o maior problema que nós temos hoje no Estado de Janeiro, depois do tráfico de drogas? É o roubo de carga. O que está sustentando hoje o tráfico de drogas é muitas vezes, em algumas localidades, muitas vezes, a receptação. Eles alugam, às vezes, armamentos para outros bandidos, ou a própria quadrilha efetua roubos em vias expressas. Então, se torna uma nova forma também do tráfico se manter. Então, a arma que fazia a contenção também está indo para a pista para ser roubado carga. Só que tem um problema. As cargas têm que ir para algum lugar. Nós temos um problema grande porque a população compra essas cargas nas ruas. Se nós não comprarmos o material sem procedência nas ruas, não vai ter mercado, não vai ter lucro para essas cargas. Então, nós estamos aderindo a essa campanha contra a violência. Ao mesmo tempo, também alertamos que existem maus comerciantes, maus empresários, que compram essas cargas. Eu tive um amigo que teve a carga furtada, roubada. Roubaram o caminhão dele e roubaram a carga. Conseguiu identificar onde estava o caminhão, só que não foi recuperado porque estava ganhado de risco. E os comerciantes, de onde ele ia destinar, falaram que foram lá oferecer. Eles não aceitaram porque identificaram pela marca, mas que outros comerciantes da própria região, que era uma região que não identificava vários espaços comerciais, eles compraram essa carga sem procedência, senão fiscal, fruto de roubo, e venderam essa carga. Então, são duas coisas. A população tem que se conscientizar. Então, na Concausa, o endereço é concausa.net barra não cumpre violência. Você pode também acessar direto o não cumpre violência, você encontra o site. E utilizar o Disque Denúncia, que tem uma parceria nossa, que é o 2253 1117.